Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera Finalmente, depois de 8 anos de espera, chegou Red Dead Redemption 2 Você vai se perguntar, mas David, o jogo lançou dia 26, como é que você está jogando hoje? Então, o embargo da Austrália já caiu, então está liberado para fazer e eu vou trazer diversos vídeos de Red Dead Redemption 2 Para vocês hoje, vários amanhã e amanhã tem a live de 24 horas com um mega sorteio, tá certo? Mas vamos começar, sem enrolação, hoje é Red Dead Redemption Day o dia inteiro Estamos aqui na tela inicialzinha de escolha e tal, já botei legenda, está tudo em português Tudo em português, vamos que vamos, vamos lá, ok Começou, história, Social Club, vamos para a história porque não tem o Red Dead Online ainda Só uma coisa que eu vou explicar para vocês como vai funcionar Quando tiver gameplay, eu vou ficar assim, facecam e tal Quando não tiver gameplay, quando for cutscene, eu vou fazer isso aqui, pá Eu vou tirar a minha cara daqui, ok? Para todo mundo entender bonitinho como é que vai funcionar Vamos começar, meu Deus do céu, história Ai, meu Deus Ai Ih, a gente vai começar na neve? Será? Interessante Isso é novidade Ajeitando aqui na facecam, né, para caber para vocês Ai, meu Deus A gente vai começar aí na área mais remota Né, o cara de neve, né, os ursos, alces, não sei, vamos ver Estou muito ansioso, cara, foi difícil dormir essa noite, cara, pelo amor de Deus, oito anos para o lançamento dessa obra-prima, dessa coisa incrível que é Red Dead Redemption Vamos lá Várias imagens Botar o som bem alto aqui no meu ouvido, que eu quero a experiência máxima disso aqui Acampamentos A gente vai ver Caramba, quanto tempo Eu já fiz uns 30 vídeos de Red Dead Redemption e o jogo nem saiu Loucura Loucura total, meu Deus Vamos lá O loading agora é aquela Né, aquele Tambor, né, o tambor que chama aquilo De bala, né Vamos ver Eu joguei ontem o final de Red Dead Redemption 1 Então eu lembrei bem como é que era o jogo Sensacional Bom Fiquem aí com a introdução do jogo Fiquem aí Amém. 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 Abigail diz que ele está morrendo, Dutch. Temos que parar em algum lugar. Ok. Arthur está procurando. Eu o enviarei em frente. Se não parar em breve, todos estarão morrendo. Se a chuva, é fevereiro. Só espero que a lei tenha perdido como nós fizemos. Aí! Arthur! Há sorte? Eu encontrei um lugar onde nós pudemos ter um apoio. Deixar o Davy, enquanto ele... Você sabe. Uma cidade antiga mina. Abandonado. Não é longe. Vamos lá. Vamos lá! Vejam, está aqui. Sim. Miss Gaskell, peça o fogo, rápido. Miss Jones, traga qualquer roupa que temos. Mr. Pearson, veja o que temos em termos de comida. O Davy está morto. Não há nada mais que você poderia ter feito. O que vamos fazer? Precisamos de suprimentos. Primeiro, você vai ficar aqui, e você vai ficar com você. Agora, eu enviastei John e Mike em frente. Arthur e eu, vamos sair. Vamos ver se podemos encontrar um deles. Miss? Só por um pouco. E eu não vejo qualquer escolha que temos. Escute. Escute a todos vocês, por um momento. Agora, nós tivemos... ... um bom dia. Eu adorava Davy... ... um bom dia. ... um bom dia. Um bom dia. Um bom dia. Um bom dia. E nós vamos sair. E vamos encontrar alguma comida. Todos... ... nós estamos seguros agora. Não há ninguém... ... nos seguindo por uma chuva como essa. E até o tempo que eles chegam aqui... ... nós vamos... ... nós vamos ficar muito longe. ... nós já tivemos... ... mais pior do que isso antes. Sr. Pearson. Sra. Grimshaw. Eu preciso que você... ... transforme esse lugar... ... em um campo. Nós devemos estar aqui por alguns dias. Agora todos vocês... ... todos vocês... ... todos vocês... ... sejam bem. ... sejam fortes. 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 Vamos lá, Arthur. Vamos lá, Arthur. Nós temos algumas coisas para fazer. Nós ainda não fizemos para eles. Então... ... eles dois devemos ir para a rua. Claro. Ei... ... eu não tive tempo para perguntar. ... ... o que realmente... ... caiu lá naquele barco... ... nós te esquecemos. ... isso é o que aconteceu. Vamos lá. Oh... Ei... ... você precisa de cavalos? Oh, sim. Ei, Sr. Smith... ... você está em casa. ... você precisa de restar sua mão. Eu vou viver. Vá em casa, filho. Nós... ... você precisamos fortes. Começou, galera. Começou, hein. Dublagem maravilhosa. Perfeita, como sempre. Gráfico insano. E o início de história é tenso. Parece que deu uma merda. Morreu uma galera. Olha lá. Vamos. Eu estou jogando um Playstation 4 Pro, tá? Para quem está se perguntando. Posso apertar X mais rápido para a vaga mais rápido. Né? Olha lá. Mas se eu segurar o X eu acompanho o Dutch, o NPC no caso sempre. Olha o efeito na neve, moleque. Perfeito. Nossa. E você viu na cutscene, galera? Não é cutscene. Quer dizer, é uma cutscene, mas é dentro do jogo. É in-game. Sabe? Não é um vídeo feito por fora, não. Então o gráfico da cutscene é o gráfico do jogo. Cavalo malhado. Eu posso usar o R1 para reduzir a velocidade do cavalo, mas não precisa no momento. Aí o Dave morreu. É mais um personagem. Você viu que mandou o John lá e tá. Olha lá. Ninguém vai morrer. Vai morrer geral. Ao menos não precisamos nos preocupar sobre o Pinkerton. Ai, Pinkerton. Deve ser outra gangue. A gente tem que procurar o recurso, né? Você precisa me ajudar a escolher os outros. Você é a única que eu posso confiar em um estudo. Eu quero saber. Será que a dublagem do John vai ser igual a do 1? É o mesmo cara. Eu não sei. Aí fogo e abrigo. Dá pra falar com o Dutch. Eu posso optar por isso. Ih, legal. Foi uma armadilha? Ah, é Blackwater. Blackwater tinha no primeiro. É o Blackwater. Aqueles muitos? Ah, eles sabiam que nós estávamos vindo. Mas havia dinheiro naquele voo, tudo bem. Muitos deles. Eu coloquei o que fizemos com todo o nosso dinheiro na cidade, justo antes de irmos. Interessante. Dá pra falar mais com o Dutch? Tem alguém vindo? Cadê? Você aqui. Quem é lá? Será que é o John? Micah. É o Micah. Senhores... Lá encontram alguma coisa? Eu acho que sim. Lá encontram um pequeno de casa lá. Lá um rancho. Ok, qualquer um de casa? Claro. O lugar está brilhando, com luz e ruas. Aí morreram dois Segure Caramba, é impressionante Como você sente o peso do cavalo na neve O sound design do Red Dead 1 já era impecável Esse aqui não ia ser diferente, né Fica uma tempestade louca Aí, pelo TV o John Não, mas o John tá vivo É, realmente A gente sabe que o John diz que sobrevive Vambora Opa Peste duas vezes, segure Como é que é? Como é? Falar com o Micah Cruzou com mais alguém? Realmente É Cadê todo mundo talado na casinha, né Caramba, olha essa tempestade de neve Que coisa incrível, cara Tá vendo o mini mapa ali embaixo, né Que a gente vai matar geral e tomar a casa, é isso? Olha lá Dá pra ver É, um rancho, né Pô, bem melhor pra sobreviver aí Do que, né Naquela casinha Michuruca Caraca, o efeito da neve é muito perfeito Nossa Olha isso, cara Muito bonito Meu Deus Olha os músculos do cavalo se mexendo Cara, que coisa surreal A vida A vida tá ali, tá A vida exibida no canto esquerdo inferior Ah, então tem barra de vida agora Né Porque no outro Um não tinha A barra exterior mostra a sua vida restante O nível da base inferior influencia com a rápida vida carregada Tá Aproxime-se dos palanques Por que que tá aparecendo É, tá vendo duas bolinhas ali? Não sei Amarra o cavalo, beleza Ah não? Ah, eu pensei que ia chegar matando geral e falou É meu Siga o Dante Bora, Dante Eu, eu, ó Eu posso falar com o Dante Não posso falar nada com o Dante Posso olhar o Dante, né Só isso Vamos ver Olha lá A R1 Estou mostrando um tutorial, né É isso aqui, o Estábulo É Caraca Ai, na moral Nossa Tá muito O que você está fazendo? Eu disse Get out of sight Calma, cara Estou aqui Relaxa Olá Ver como o Micah está, o Micah está ali Os caras não estão muito amigáveis não Que é compreensível O que que foi? Tem defunto aí? Ihhh Vai ser treta Então vai ver Eles já mataram as pessoas que estavam aqui Proteja o Dante Já pode matar eles Tudo bem? Viu que o Tiro Viu que o Tiro Ali, ali, ali Pula Morto Não, vai fugir não Incrível o Gunplay desse jogo Você sente o Tiro Muito bom Ah, e são os outros Peraí, peraí, peraí Dá para lutear esses caras aqui? Peraí, aguenta aí Acho que eu não posso lutear agora, né Beleza Tomamos o rancho A gente vai sobreviver Melhorou bastante a situação Ah, tem lute? Caramba, legal Mas como é que eu sei o que que aí tem para pegar? Rapaz, tem que sair pegando tudo Sua base de vidro esgota com o tempo Tá vazio agora Ah, sobrevivência, viu? Tem que comer alguma coisa Ó, vou abrir a minha bolsa É o tutorial, né Ah, não, tem que segurar para o lado, ok A gente tem pão de aveia clássico Caraca, olha isso, cara Caraca, olha a quantidade de coisa que tem aqui Nossa, ira Tá bom, então Compra um pouco da base de vida A base de vida é o coração Tá, entendi Vamos, isso aqui dá para Isso aqui melhora tudo, ó Restaura um pouco de suas bases de vida Tá Tá bom, cada item faz a coisa diferente Entendi Deixa eu comer isso aqui Muito bem Examinar Bom Virar, dá para virar o item Cada um de Sadie e Jake Ok Caramba, várias outras funções de tela, hein Deixa eu ver o que mais nós temos aqui É, a minha dúvida é A gente Vasculhar armário Caramba, dá para lutear agora, cara Isso é novidade Ó, pegar, pegar o que? Vegetar anotado, beleza Várias, várias comidas, beleza Mas aqui o que? Eu acho que vai aparecer quando a gente poder pegar as coisas Eu estou olhando O que que temos aqui, ó Biscoitos sortidos Biscoitos, entenderam? Biscoito, né Fruto enlatado Várias Ah, biscoito Várias coisas Fruto enlatado Várias comidas Que bom, né Pega mais Vamos lá, Arthur Bom, aqui não tem mais nada E aqui, o que que é isso? Morreram, eles mataram a galera, né Tem sangue Ele identifica algumas coisas, né Acho que ele era armário Armário de remédio Bom É, que dá para lutear, cara Já, já Nossa Vamos pegar vários remédios Vários remédios meio abertos Muito bem E aqui Ah, dá para subir aqui, olha que loucura Tem uma cama E tem mais recursos aqui, ó Pão de avião clássico Opa, munição de revólver Ih, acabou Desse lado aqui tem uma cama Ok Tá Vamos descer então Acho que dá para subir para o outro lado também Cara, esse negócio eu vou lutear que nem maluco Eu adoro lutear, vocês sabem Não vai dar para abrir Ah, tá Pensei que não ia dar para abrir o baú Tem um baúzão aqui, pô Vamos lá O que eu peguei de bom Peguei Dinheiros Muito bem Joias, boa Deve valer dinheiro, né Bascula a gaveta Cigarros de o que? De pimenta? Responde o Dutch Impressionar cartão? O que é isso? Ué Bom, deixa para lá Vamos olhando Aguenta aí Investigar tudo, né Galera Tá, acho que Peraí Mas ali, cara Aqui foi onde eu Como é que eu subo ali daquela? Que não tem caminho para lá Será que dava para eu ir? Não, não dá É Bom, não sei se você já viu tudo aqui não Mas vamos seguir, né Vamos lá Vamos olhar Eu não posso Olha Vamos olhar o celeiro, ok Beleza Dá para investigar Não dá para investigar o defunto por enquanto O celeiro aqui, né Vamos lá Por enquanto está tudo ótimo Dá para apertar para baixo Que mostra o objetivo O que é aquele negócio ali embaixo que apareceu? Tem uns cavalos Ele já puxou a arma? Eita A gente matou todo mundo, irmão Ah, agora é porrada Porrada É, que nem o GTA Nossa, tome Dá para focar nele Não deve matar? Vamos interrogar Ó Fala Cadê? Ó Com os outros Ó Em um campo de minhas No sul do sul Do lado do lago O que vocês são básticos fazendo? Por que você está aqui? Nós estamos tentando roubar um trem Vai derrubar as tracas Eu não sei mais do que isso Eu sinto Nossa Toma Dá para poupar ou estrangular? Eu não vou estrangular vagabundo assassino Eu não vou poupar vagabundo assassino não, irmão Morto Fora que ele pode avisar os amigos, né? Pegue minha arma Cadê minha arma? Não, não Pega aí, cara Pega teu botão Pega Pega seu chapéu Estou mostrando, né? Tutorial Por que pegar a arma é com um botão E pegar o chapéu com o outro Não faz muito sentido isso L2 focar no cavalo Ó Tem um cavalite Procente do cavalo Ó Fazer carinho no cavalo Ai Vinculo nível 1 com o cavalo Continue a melhorar o vinculo com o seu cavalo Aumentar a confiança dele E melhorar os atributos dele Ok Então esse vai ser o meu cavalo, né? Vai pro cavalo até o palanque Tutorial de cavalinho Ok Pera, mas essa neve é complicada, hein? Ele está lidando com isso Bom Isso parece ser um cavalo Aí, ó Você deve manter ele Você precisa de atingir ele Ele já está skittish É aqui É o tutorial, né? De... Opa, barulhando a casa E até a mulher E até a mulher Miss 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 Come on It'll be okay We need to get out of here And quick Come on Oh... You okay, Miss? I came... Three days ago Não, não, não. Não, não. Não. Você está segura agora. Não. Não. Você vem conosco. Claro. É tudo bem. Nós somos um homem ruim. Nós não somos. É tudo bem. Vamos. Nós vamos manter você segura até você descobrir o que você quer fazer. Qual é o nome, miss? Miss. Adler. Adler? Sadie Adler. Mrs. Eu... Ele... Ele era meu marido. Eu... Quem está chegando. Parece que é Dutch. Ei, todos, Dutch is back. Como chegaram vocês? Micah achou um habitão, mas ele não é o primeiro. Toma o Driscoll e os meus filhos... Eles nos derrotaram. Nós descobrimos alguns deles lá. Mas há mais de mais. Aparentemente... Scouting o trem. Obrigado. Essa é a última coisa que precisamos agora, Judge. Bem, é o que é. Mas nós descobrimos... Algumas suprimentos... Algumas comida. E essa... Mrs. Adler... Mrs. Tilly... Mrs. Karen... Dê-la uma bebida ou algo. E, Mrs. Adler... Vai ficar bem. Você está segura agora. Eles tornaram ela em uma bebida. Animais. Eu preciso descanso. Eu não dormi em três dias. Você está aqui. Mrs. O'Shea vai te mostrar o caminho. Mrs. Morgan, nós colocamos você em uma sala aqui. Obrigada, Mrs. Grimshaw. Mrs. Bell, você está com os amigos lá. O que? Agora, como é que Arthur tem uma sala e eu tenho uma cama na frente de Bill Williamson e um monte de darkies? Fique-se para a cama. Fique-se para o tempo. E o weather não está ligado. Ele é forte, e ele é inteligente, ou menos forte. Olá, Arthur. Abigail. Arthur, como você está fazendo? Tudo bem, Abigail. E você? Eu preciso você... Desculpe, desculpe perguntar, mas... É little John. Ele se pegou em um escrape de novo. Ele não foi visto em dois... dois dias. Você vai ficar bem. Eu quero dizer... Ele pode ser tão louco como as caixas, e tão frio como o ferro, mas isso não muda, porque... ele se pegou em um escrape de chuva. Por favor, vá olhar. Javier? Sim. Javier, você vai sair com Arthur... para olhar para o John? Você é dois homens melhores que temos. Agora? Ela... Nós todos... Estamos bastante preocupados com ele. Eu sei... se a situação fosse revertida... e... ele vai olhar para mim. Obrigada. Eu sei... Eu sei... Eu sei... Eu sei... Eu sei... John estava indo para o rio. Para tudo que nós sabemos... ele continuou a ir para o norte... e nunca olhando para trás. Ele não vai sair. Não vai sair assim. Não vai sair assim. Não vai ser a primeira vez. Eu sei... a água. Vamos ver. Vamos ver. Vamos esperar que não seja mais de O'Driscoll. Bom... Parece que alguém já saiu... recentemente. E... vamos lá, galera. Viu que a gente está procurando o John agora, né? E tem o Bill Williamson que está na parada também. E tem vários outros personagens novos, né? Vamos lá. Vamos seguir o Javier. Ó... Aí tem a vida do cavalo também ali, tá vendo? Vamos lá. E a tempestade continua, né? Olha o que aconteceu no barco. O Arthur não estava. Olha lá. É... Outras gangues. Tem várias gangues, né? Várias gangues. Várias gangues. Para não dar a distância da câmera de perspectiva. Ah, lembrando que dá para fazer primeira pessoa, como vocês estão vendo aqui, né? É, mas eu gosto de jogar assim, né? A galera tomou tiro e aí morreu os amigos. Aí você segura o touchpad para fazer a câmera cinematográfica. Maneiro. É, mas... É ruim para jogar nessa câmera. É só maneiro. Ó... Neve forte. Vamos embora. Não vejo a hora de sair da neve. Nem eles também, né? Tipo, dá para sentir que eles não estão confortáveis nessa situação. Por onde a gente está indo, irmão? Ah, vai virar aqui, né? Caraca, olha essa montanha, cara. Que coisa incrível. Não acreditável, cara. Isso aqui... E mal começou, hein? Muitas horas de gameplay que nós teremos. Tem muito espaço. O Javier é mexicano, será? A legenda está muito boa. Vocês viram que eles tomaram cuidado. A legenda é branca. Mas tem esse fundo preto. Justamente na neve, não ia dar para ler nada. Detalhes. Detalhes que eles pensaram. O quê? Ih, rapaz, o cavalo morto. E o cavalo do John. Vamos ver se ele nos pode ouvir. Nossa. Mas com esse eco aí, ele nunca... Ih, socorro! Onde, onde? Será que ele foi emboscado pelos ursos? É possível. Sobe aí, vamos lá. Claro que encontrar o John Marston ia ser um evento, né? Bora. Você pode carregar apenas uma arma curta por vez. Você pode trocar as armas. Ai, eu tô... Beleza. Aproximo da cela. Pode guardar coisa no cavalo. Deixa eu ver aqui. Opa, escopeta. Ó, armas na cela. Tem a... Caraca, maneiro, hein? Ai, dá para eu mudar a arma aqui. E tem vários... Oh, tá vendo ali? Vários tipos de bala. Caraca, que loucura. Tá, ele falou para pegar a escopeta, né? O que é carga de cavalo? Ah, os itens que estão no cavalo, ó. Eu posso botar isso aqui para o cavalo? Deve dar para poder, mas eu agora não estou botando. Ih, tênis walker. Ah, tá. Eu mudo o foco para ele. Ok. Tá, vamos lá. Vamos lá. É a shotgun, né? Se tiver um urso aqui, é melhor shotgun. Ainda vai ter o tutorial do Dead Eye, né? A gente sabe. Aqui é a habilidade especial. Vamos lá, tomar cuidado. Mierda. Mierda. Muito alto. Caraca, eu estou perto das nuvens, cara. A voz do John, cara. Eu não sei se é o mesmo dublador, mas a voz é muito parecida. Deve ter arrumado. Fôlego mostrar no canto inferior. Ah, tá. Tem fôlego também ali, né? Basta ter esgoto quando você corre e pula a escala. Tá. Nessa neve aí, o fôlego vai esgotar rápido. L3 agacha. Beleza. Ó. Tá. Então, meu fôlego está limitado por causa da... Como é que eu recupero o fôlego, gente? Tá. Calma aí. Eu tenho que... Ah, tem coisa que aumenta o fôlego aqui. Caraca, isso aqui danifica o fôlego. Olha só. Mas melhora o Dead Eye. Ah, é. Isso aí também tinha no outro. Então, tá. Eu vou comer isso aqui. Aí, recuperou o fôlego. Beleza. Então, né? Comer bebê é importante, cara. Isso é tudo novidade. Isso é tudo novidade. No GTA... Tinha o fôlego, mas sim. Você parava e recuperava tudo normal. Só correr, né? E tal. No 1 também tinha fôlego, mas era bem básico. Vamos lá. No meio dessa montanha louca. John, você me ouve? O início desse jogo pareceu o Hateful Eight, né? John, onde você está? Aquele Tarantino que é velho oeste no meio da neve e tal. Olha. Olha o John. Vamo lá, John. Vamo lá, John. Cadê? Vamo lá, John. Cadê? Vamo lá, John. Cadê? Vamo lá, John. Cadê? Nossa, tá arrebentado, John. Ah, como ele pegou a cicatriz. Que incrível, cara. Que trinha por que Pirate? Muito bom verá, Arthur Morgan. Vamo lá. Você não parece tão bom. Eu nem me sinto tão bom. Ah. Fluxa. Ah. 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 Não há ainda, cabrinho. Vamos, compadre. Bem, não podemos voltar ao jeito que chegamos. Vamos tentar isso. Você não é um cara desculpe. Não podemos discutir com você lá. Veja? Eu disse que você não era o homem adequado para isso. Estou seguro que você fez. Você está bem? Eu acho que sim. Vamos, espero que isso nos faça. Você viu isso na ronda? Vamos lá. Os lobos. Eu vou distrair quando chegar aos cavalos. Vamos. Eu vou distrair. Ok, John. Vamos. Vamos pegar você na ronda. Nós vamos sair daqui. Eu vou distrair quando chegar. Eu vou distrair quando chegar. Eu vou distrair quando chegar. Você não tem que ir para nós. Ai, não. Fudeu. Ai, ai, ai. Caraca. Muito bem. Tomei uma bocada aí do lobo. Calma, não dá para lutear esses bichos não? Pegar a pele deles? Acho que não dá no momento, né? Deixa eu ver. Não dá, não. Tá, ainda vai ter esse tutorial. Vamos voltar para o cavalo. Ó. Dá para aumentar. Conforme você vai usando, você vai... Aí, vamos ver isso aqui. Aham. Interessante. Progresso? O que quer dizer progresso? História, compêndio, desafios. Olha só, progresso total. Zero por cento, claro, né? Mal começou o jogo. Tem mapa, jogador... O que isso quer dizer? Arthur, cavalo. Arthur... Peso, temperatura... O peso está perfeito. Hummm... Interessante. Então, o menu tem várias paradas aqui que ajudam a gente. História... Deixa eu ver. Mapa. Isso aqui é só um pedacinho do mapa, né? Pois é. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos voltar para os outros. Sim. Eu não me sinto muito bem. Você vai estar bem. Não me sinto muito bem, Sr. Stark. Mordido de cavalo. Ah... Você conhece um cara? Teve foi atacado por lobos, né? Pelo visto. E tem a mulher lá, que é a Grimshaw, que é tipo a matriarca, né? Vamos lá. Galera, eu devo dizer... Ah, não. Que esse jogo vai ser uma live de 24 horas mais fácil que eu já fiz na minha vida, gente. Cadê? 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 Meu Deus. Não! Má atropelei. Vamos lá. Viu que legal? Atropelei e o lobo matei com o cavalo. Jesus. Você ainda está com nós, Marston? Pelo menos. Você vai estar bem. Vamos lá. Ah, tá. Eu posso trocar. Beleza. Verdade. Pô, vai congelar se botar ele na água. Nossa, a água está linda. Então... Calma, 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 Calma... Calma, Calma. Não é bom para você. Vamos lá. Vamos lá. Sim, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Viu que há lá atrás, John? É lá, nós estamos lá. Há cerca. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Alguém help John a бывar dessa varna. Temos alguma ajuda aqui? Ih, cadê a galera? Vamos lá. Temos alguma ajuda? Temos alguma ajuda aqui. Temos alguma ajuda aqui. Vamos lá. Você é jovem. Você está jovem. Ah, cuidado. Você é os moitos. Ah. Vamos lá. Vamos nos prepararmos. Obrigado. Obrigado, ambos. Esta é uma nova lua, até mesmo por suas mãos. Obrigado, Arthur. Obrigado. Você tem alguma outra peça perdida que precisamos salvar? Não hoje. Você e o Dutch falaram sobre como vamos sair daqui. Eu estava apenas conversando com o Herr Strauss quando o vento descanso. Eu acho que precisamos continuar indo para o sul. O sul? Para toda aquela civilização? Eu sei. O sul é onde nossos problemas são mais ruins. Vamos, Herr Strauss. Vamos se calhar. Obrigado, Sr. Morgan. Nós estávamos corrigindo por semanas. Nós encontramos uma espécie, e estamos restando aqui em algum lugar abandonado do mino, enquanto esperamos o vento. Apenas o vento que eu esperava. O que eu estava esperando? O que eu esperava. Bom, está aqui ó. Eventos local interessantes serão mostrados. Missão concluída. Aí, vamos ver. Segure o botão de opções para mais detalhes. O que quer dizer isso? Resumo da missão. John não retomou na viagem. Reconhecimento. Aquele vai sair na neve e procurarei ele. A gente conseguiu? Aaaaaa. Interessante. Ganhar medalhas de bronze e tem aqui a lista. Isso aí, para fazer o 100% a gente provavelmente precisa fazer ouro em tudo. Interessante Mas aí dá pra voltar as missões Legal, galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Já foram 45 minutos, bastante coisa Hoje vão ter vários vídeos, então fica ligado que daqui a pouco vai sair mais um E outro, e outro, e outro, a gente vai fazer vários hoje Amanhã live de 24 horas o sorteio Isso aqui tá incrível É um filme que a gente joga E tá coisa maravilhosa Realmente a Rockstar faz história mais uma vez Daqui a pouco a gente volta com mais vídeos Não esqueça de deixar o gostei, clica no gostei galera Deixe seu like, se inscreva Até a próxima, tchau, tchau